Olá ARMYs, tudo bem? DKDKTV, um popular canal de conteúdo no YouTube, anunciou recentemente que está se preparando para lançar um novo programa de namoro em seu canal. Ramyu e Chiu, como o programa é chamado, contará com 5 homens coreanos e 5 mulheres estrangeiras passando 4 dias em uma escapadela à beira do lago para encontrar o amor. A partir do teaser do programa, fica claro que o público pode esperar por alguns momentos. Enquanto os telespectadores da DKDKTV sentiram que este programa poderia ser uma ótima maneira de explorar as diferenças culturais, muitos internautas no Twitter expressaram preocupação de que o formato esteja muito próximo do fetichismo. Embora esse debate tenha que esperar até que os episódios sejam lançados, o outro conjunto de críticas ao programa é direcionado ao fato de sua localização ter sido escolhida para ser a propriedade popular onde o BTS filmou a primeira temporada de In The Soap, conforme implícito no tweet feito pela DKDKTV ao postar o trailer do programa. Muitos ARMYs ficaram descontentes com o fato de que o canal estava intencionalmente usando o nome do BTS para comercializar o programa. Embora no passado, Dani Kim, um da dupla do programa, tenha sido fortemente criticado por desrespeitar o BTS durante um podcast no canal. Dani Kim entrou em registro para dizer As pessoas estão exaustas de tanta exposição ao BTS. Eu sinto que precisamos de alguns rostos novos na indústria. Enquanto muitos ainda queriam lhe dar o benefício da dúvida naquele momento, ele começou a responder a qualquer pessoa que criticasse o seu comentário com linguagem agressiva, o que prejudicou gravemente a reputação do canal. Mais tarde, Dani Kim postou um vídeo de desculpas junto com David Kim, a outra metade da dupla. Mas a maioria dos ARMYs não sentiu a sinceridade. Como um canal que ganhou uma quantidade significativa de visualizações ao fazer conteúdo de boa qualidade relacionada ao BTS, a credibilidade da DKDKTV parecia ter caído para o fandom. Mesmo recentemente, os dois se viram em apuros com seus comentários sobre o alistamento militar do BTS. Além dos ARMYs, Dani também recebeu críticas no passado dos ragazes, depois que o membro do GOT7, BAMBAM, o criticou por seus comentários grosseiros sobre a reunião do grupo. De fato, de tempos em tempos, diferentes fandoms de K-pop ficaram descontentes com o canal por caluniar grupos em um segundo e depois elogiando-os por influência no próximo. Com tal reputação, entre os diferentes fandoms de K-pop, é normal que os ARMYs sintam que é objetável inserir deliberadamente o BTS no negócio de um show escandaloso. Mas se isso afetará a audiência ou não, continua a ser visto. Deixe aí nos comentários sua opinião a respeito do tema abordado. Desde o debut em 2013, o BTS viu sua fama e influência crescerem a níveis inesperados. Através do trabalho duro dos integrantes, o BTS mostrou sua influência global em alguns dos maiores eventos globais para discutir assuntos importantes. No entanto, Nanjoon recentemente se abriu sobre as pressões que às vezes sente, especialmente quando se trata de sua influência. Em 31 de maio, o BTS se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir crimes de ódio anti-asiáticos, a importância da inclusão asiática e muito mais. O grupo apareceu publicamente na frente de repórteres na coletiva de imprensa da Secretaria de Imprensa Karine Jean-Pierre, que começou pouco depois das duas e meia. Durante a reunião, todos os membros discutiram temas sobre o assunto e o Nanjoon não foi diferente, explicando a importância do encontro. Nós somos o BTS e é uma grande honra ser convidado para a Casa Branca hoje para discutir questões importantes de crimes de ódio anti-asiáticos, inclusão asiática e diversidade, falou Nanjoon. O grupo então conheceu o presidente Joe Biden e o político não parava de elogiar os integrantes. O presidente explicou ao BTS que muitas pessoas se preocupam com suas palavras e a influência que tem. As pessoas se importam muito com o que você diz e o que você está fazendo é bom para todas as pessoas. Não é apenas o seu grande talento, é a mensagem que você está comunicando, falou o presidente Joe Biden. No entanto, em uma entrevista recente que o Nanjoon fez com Farrell Williams para a Rolling Stone, o ídolo compartilhou algumas de suas preocupações e inseguranças sobre as pressões de ser visto como representante da comunidade asiática. Durante a entrevista, Nanjoon e Farrell estavam falando sobre suas carreiras e o líder do BTS falou o quão surpreendente foi a chance de estar na ONU e conhecer o presidente. Como equipe, estivemos na ONU e também conhecemos o presidente. Nós nunca pensamos que essas coisas iriam acontecer, disse o Nanjoon. No entanto, ele também compartilhou o fardo que veio com isso, pois os integrantes foram continuamente rotulados como representantes da comunidade asiática, especialmente porque o evento recente foi sobre o tema do ódio asiático, mas acho que naturalmente nos tornamos um dos representantes da comunidade asiática. Estou sempre pensando comigo mesmo, sou tão bom assim, mereço todas as responsabilidades e estou realmente duvidando de mim mesmo, disse o Nanjoon. No entanto, na entrevista em vídeo, Farrell também enfatizou o quanto o BTS está fazendo em um momento em que os asiáticos em todo o mundo sofrem muito ódio. Eu amo o que você representa em um momento em que nossos irmãos e irmãs asiáticos e outros seres humanos asiáticos que podem não se identificar de maneira binária estão passando por tanta coisa. A comunidade asiática tem passado por muito e a comunidade asiática me deu muito. Eu sinto que você está mostrando aos artistas que você pode ser humilde, disse Farrell. Se isso não bastasse, Farrell até compartilhou o que era, a energia e a personalidade do Nanjoon que também brilhavam. A energia de vocês é muito humilde, vocês todos vibram, acho que é uma energia ótima, disse ele. Nanjoon nunca teve medo de mostrar sua vulnerabilidade quando se trata do tópico do grupo, sejam as pressões de sua popularidade ou as leis do K-pop, Nanjoon usa seu coração na manga e mostra que os ídolos são seres humanos como nós. Mas então, ARMYs, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar muito com seus amigos que amam o BTS e até o próximo vídeo.